Coordenar esforços entre os agentes do Serviço Municipal de Proteção Civil e antecipar situações de risco associadas à utilização de praias, parque natural de Sintracascais ou no âmbito da realização de eventos, foi um dos objetivos da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Cascais. Tudo está alinhado, a estratégia está realizada, a prevenção está feita, logicamente que precisamos, não podemos chegar a todos os locais, mas faz o possível, prestar o máximo possível pronto e adequado à estratégia que nós traçamos. Preocupados com os efeitos do calor do verão sobre as zonas florestais e balneares, os parceiros querem afinar estratégias e tirar partido de um trabalho realizado ao longo de todo o ano. Estas reuniões são importantíssimas, primeiro porque nos colocam todos ao mesmo nível de informação e permite-nos partilhar preocupações, permitindo também a cada um dos atores nesta reunião atuar na sua área de competência. Através destas reuniões temos conhecimento das situações, obviamente trocamos aqui ideias e acertamos pontas para combatermos esses problemas como foram aqui debatidos e estamos preparados. Em termos de incêndios florestais, em termos de proteção da natureza e do ambiente, temos muitos meios e estamos sempre apostos para qualquer situação que seja necessária.